Vamos lá, o X-Bacon mais barato versus o X-Bacon mais caro. Pô, na moral, ontem eu fiz um negócio que eu recomendo aí pra vocês, tá? Eu fui no McDonald's e aí eu ia comer um lanche de frango daqueles grandes lá, foda-se, um lanche que é o 45, 50 reais combo, sei lá, foda-se. Aí eu pensei melhor e eu falei, mano, quer saber? Pedi dois cheeseburger. E aí eu peguei uma batata e um nuggets no aplicativo de desconto. Moleque, comi mais do que eu comeria pagando combo e tava bom. O que que isso tem a ver? Ah, cheeseburger, cheesebacon. Mano, 40 nuggets. Eu nunca nem vi uma embalagem que cabe 40 nuggets. O McDonald's tá mentindo. Você é fã de X-Salada? Tava frio? Não, é porque eu descobri uma unidade do McDonald's que presta. Uma. Salada? Ou de cheesebacon? Ou do cheeseegue? Qual que você prefere? Eu gosto mais do cheese salada. Cheeseegue sem ovo? Ou pão carne e queijo. Não precisa colocar bacon, não precisa colocar nada. Porém, um dos pratos mais vendidos de São Paulo é o cheese bacon. Um ranking que eu vi, cheese salada tá em primeiro lugar, porque todos os clássicos sempre venderam cheese salada. Você vai comer bem cheese salada em São Paulo. Tem maionese verde, normalmente a maionese é o que dá o destaque no cheese salada. Porque eu não gosto do tomate. Se o cheese salada fosse pão, carne e queijo, alface, beleza. Mas eu não gosto do tomate. Salada que é uma delícia. E o pão carne e queijo pra mim, que tem o sabor da carne melhor. E hoje vamos ver o mais caro e mais barato de cheese. Pô, mas, uma brisa. Meu cheeseburger tá meio seco. Eu não sei se é porque eu tirei o picles. Ou a cebola. Parando pra pensar. Eu fiz o true cheeseburger, né? Porque eu tirei tudo, deixei só pão, carne e queijo e ketchup. Começando pelo nosso mais... Onde tá vindo o WhatsApp nessa porra? Ah, não. Só podia ser. É o Chiba. Eu não mereço, não. Eu não mereço o Chiba, não. O mais barato que vem com tudo. Pizzaria, restaurante, esquina da Glória. A Glória vem com potência. Não deixa eu mostrar a avaliação aqui das pessoas. Informações da Glória não tem também. Vai Corinthians. Ela trabalha o dia inteiro. A Glória, das 11h à meia-noite. Ela não tá com o tempo ruim, não, irmão. Puxa, o que que é isso? Corinthians, ela trabalha o dia inteiro, a Glória, das 11h à meia-noite. Lobista. Ela não tá com o tempo ruim, não, irmão. Ela tá aqui pra trabalhar. As avaliações não tão tão boas, Glória. Dava pra você fazer uns incentivos pra avaliarem. Pra você subir e vender mais, já que você fica aberto o dia inteiro. Mas qual que é o incentivo pra avaliar? Pergunta inocente mesmo. Como as pessoas poderiam avaliar mais um lugar, tipo... Faz tal coisa que você... Mano, eu não consigo pensar em nada. Eu não consigo ter uma ideia. E o X-Bacon da... A foto... A foto toda fudida. Glória com foto pessimamente colocada. Não tem nenhuma qualidade ok. A qualidade da foto realmente é baixa, Glória. Você não consegue ver os detalhes do seu lanche. Esse lanche nem é dela, mano. Ela pegou no gu. Não, é foda, mano. Aqui tem gente que é foda. Tem nem da Zoom, porque ela é um PNG. X-Bacon, hambúrguer, queijo, mussarela, bacon e pão. Glória, se você quiser, tá aqui meu link. Curso de como ter o melhor iFood. Tô brincando. Ah, que susto. Eu achei que... Mano, sei lá, né? O Mr. Bicho. O Mr. Bicho tem hamburgueria, tem chocolate. Não tenho isso. Mas se você assistir o vídeo do canal, você vai ver que tem várias dicas bacanas. Já pensei até em ter um curso sobre isso. Porque realmente, quando eu vejo isso daqui, eu vejo que, pô, acho que ela até... Vocês viram que o Mr. Bicho não faz mais hambúrguer? Ou de verdade, sem seu BR? Às vezes ela só bota mais, Glória. Você não tem noção... Ele parou com essas coisas. ...que pode mudar a tua vida, focar na rede social. Sério mesmo. Você vai vender mais do que no salão. Eu tenho amigos que eu dei uma... Que... Que que é isso? Pra eles demoraram anos pra adquirirem ela. Porque eles queriam fazer as coisas do jeito deles, né? E quando eles aceitaram as dicas, ficou pau a pau o iFood com o salão. Inclusive, passou. Então, o iFood tu consegue atender muito mais. Hoje ele tem uns 4, 5 motoboys. É... Parece muito que eu tô querendo vender curso, né? Não foi a intenção. Inclusive... Salão, o que ele fala é vender no lugar, né? Tipo, restaurante. Inclusive, gostaria de vender o conhecimento, porque eu acho que tem lugares que precisariam. Já o nosso mediano, eu amei a ideia do seu estabelecimento, Copycat. Quer dizer... Muito legal, gostei do nome. Copycat quer dizer que ele faz referências aos outros lugares, né? Então, eles têm aqui todas as outras coisas. Quarteirão com queijo, Baconator, Magnífico Bacon, 5 guardanapos... Não entendi. 5 guardanapos? 5 guardanapos? 5 guardanapos era pra ser o Five Guys? Por que 5 guardanapos? Ah, quer dizer que você vai se molhar? Será? Copy... O que? Caralho, esse é o do meio? Tá tudo caro pra torra. Cópia do Five Guys, aí... Ah lá, ó, era isso... Ué, mas não! Por que o Five Guys é o 5 brothers? Por que 5 guardanapos? E tem a cópia do Andes, cópia do Shake Shack, cópia do Mac... Cara, esse é o estilo de hamburgueria que eu abriria de franquia no mundo todo. Sério, meu? Porque você pode fazer das cópias de São Paulo, tem vários lugares do Brasil que não vai ter os sanduíches que tem em São Paulo, porque aqui tem uma variedade tremenda. E você consegue colocar... Nossa, bem legal essa ideia. Fora a criatividade que dá pra você ter sempre diferente todo mês, né? Então você pode sempre estar com hamburgueres novos, só que não é novo, porque tu tá copiando. Mas é genial porque eu homenageio. Mas não dá B.O. não? Será? Não dá briga? A polícia vai aparecer parado. Você está roubando lanche. Então ninguém fica triste. É tipo o Paris 6, que coloca o nome de artistas. O artista vai lá, tira uma foto que tá comendo o prato dele. Você vai lá, come o Caio Castro. Aí tu come lá o Caio Castro amarradão. Posta, né? Marca ele. Meu sonho é comer o luva de pedra. Arroz, feijão, bife, batata fritioso. Será que dá processo? Mas aqui eles estão com a cópia do CBO, que é um X-Bacon, que saiu, infelizmente. Um preço considerável, R$38, mas o frete é R$50. E esse daqui já vem com um nível de potência no nome, bem legal, saindo num barulho de cópia. Eita porra! A gente acabou de falar de cópia, e aqui tá o hambúrguer mais copiado do Brasil. Caralho! Ana Maria e Edu Guedes ficaram loucos. E você? Não, eu não fiquei não. Eu tô suave. Bruner com incrível anel de cebola e bacon. Boa noite, Scotto. Boa noite, chat. Vitinho, obrigado pelo recebo de nove. Boa noite, mano. Esteja bem-vindo. Isso aqui é uma onion ring enrolada com bacon. Eu achei que tudo isso aqui era bacon, mano. Assustei. Molho de queijos e beets. O que é beets? Beets igual da Twitch? Tostando anel de cebola com bacon e molho de queijo. Deu jeito, provavelmente, criação dele. Parece legal. Ana Maria e Edu Guedes ficaram loucos. E vocês? Ah, meteu aqui que a Ana Maria e Edu Guedes gostou muito do hambúrguer dele. Burger com incrível anel de cebola com bacon, molho de queijo e bite de bacon no pão brioche tostado com manteiga, anel de cebola com bacon e molho de queijo. Cara, R$45,00 com frete grátis. Essa maravilha, excelente foto, inclusive. Cara, isso aqui é salivante, né? O brasileiro já gostaria de colocar uma piscina de cheddar ali no bacon e sair assim, ó, pra fora, explodindo. Eles gostam disso. Eles gostam disso, que eu sei. Sou em Batman. Eu vou chamar o Chiba. Ô, seu canalha, estúpido. Bandido. Por que você vai voltar daqui pra puta que pariu pra tomar banho? Na minha casa existe uma acessibilidade chamada banheiro, onde tem um chuveiro, ele cai água quente e você consegue tomar banho aqui. Não precisa voltar pra ir. Desgraça. Burro. Estúpido. Caralho. Ó quem chegou, Vim. Hambúrguer. Mais caro e mais barato. X-Bacon. Você consegue... Esse aqui é o... Mano, não sei qual é o mais caro, pra falar a verdade. Identificar qual que é o mais caro e qual que é o mais barato, facilmente, né? Mais caro do meio. Mais barato. Esse é o mais barato. Mas qual que é o mais caro? Caralho, eu vou matar o Tibo, meu irmão. Que cara estúpido. O do meio é o mais caro? Não sei, hein? Ah, mas não vale vocês lerem o nome. Pô, gostei que tu sabe que o mais caro é o do meio. Foi muito bem colocado, hein? Mediana aqui, mais caro aqui e o mais barato aqui. Muito fácil de identificar, né? O mais barato sempre vai vir numa sacolinha um pouco mais desprovida da sua beleza. Caralho, você é burro! Porra, atrás de uma mochila! Burro, estúpido, infeliz! Salve, Scott. Tava dormindo, perdi muita coisa. Tamo junto. Perdeu uma hora, 40 horas, 40 minutos. Hã? Tamo junto. Não ouvi nada. Eu vou te agradecer direito em breve, juro. Fica aí a qualquer momento. Beleza, né? Temos aqui já Esquina da Glória pra você pedir uma outra pizza... Um outro estabelecimento, né? Que é pizzaria, restaurante, delivery. Que aí tem todos os lanches, pratos diários, bife a cada boca. Legal, hein? Já tá tentando te convencer e te levar pro celular. Se você quiser pedir aqui, esse é o nosso cheese bacon mais barato. Tem os seus guardanapinhos. E aqui a embalagem barata. Que tipo, é horrível. Trata mesmo, né? A verdadeira embalagem da barateja. Vamos ver qual que é o ketchup dele. O cara vai sair fedendo. Isso daqui é barato, enfim. Ketchup areia. Uma areia. Que parece um M esse coração, né? E o ketchup já é escrito em português. Cara, esse daqui tem cara da... Nossa senhora! Precisa na promo. Ou não? Bora ver. Esse daqui é o nosso mediano. Que a ideia... Cara, eu sempre achei genial o copycat. Eu nunca comi lá. E eles tem um conceito muito legal de fazer cópias, né? Ou releituras de sanduíches famosos. Esse daqui é o CBO. Que é o nosso cheese bacon de frango, né? Que vamos comer aqui. Saudades. É uma cópia do CBO. Ué, mas ele não ia pedir cheese bacon? Por que pediu de frango? Pra ser a experiência igual, tem que ser os três de carne, mano. Não dá, não. Não, eu acho... Eu achei inválido, Mr. Bicho. Reprovado. Na verdade, uma releitura do CBO que você vai ver o bacon aqui. CBO? Ai, caralho. Cara, massa. Exato. E tá escrito lá, inclusive, copycat. Eu não sei, eu tomaria cuidado com esse cópia do CBO do Mac. E temos aqui, eles colocam como o hambúrguer mais copiado do mundo, Vinhais. Eles têm esse entretenimento. Esse lanche deve ser bom na hora. No delivery deve ser meio merda. Eu acho um pouco agressivo demais. Mas tá com a embalagem, é uma embalagem mais bonitinha, né? E aqui com um papelzinho. Vamos ver se tem alumínio? Não. Provavelmente o de alumínio vai ser o mais quente, que é o nosso copycat. Pô, o mais barato tá bonitinho até, mano. E que foda, o que rouba a brisa aqui é esse hambúrguer de... Aquele que vem a caixa com 12 hambúrguer. Isso aqui é horrível, mano. Mó gosto de papelão. Diferença considerável do mais caro e o mais barato. Esse aqui tem batata, tá, ô? Perdedores. Inferiores. Cadê a batatinha? Não tem, né? Ah, tu vindo já com batata. O barato com 16 reais já vem com a batatinha, mas você consegue ver a diferença de várias coisas dele. Vamos ver ele brilhando. Mano, na única vez... A única... Caralho! Uma vez eu pedi um... Como é o nome? Daquele lá que fechou? Fechou não, trocou de dono. Qual é o nome, amor? Trocou de dono? Oráculo? Não, era... Trad. Trad. Eu pedi um lanche na Trad, na BGS, e ele chegou absurdo. Ele chegou absurdo. Foi o primeiro lanche de delivery que eu falei, caralho, irmão. Chegou pra você. Vamos mais. Esse ser humano maravilhoso que está na sua frente, gostoso, suculento, com seu pãozinho, é um hambúrguer congelado. É um hambúrguer com queijo congelado também, mas a qualidade do pão parece ser... Mano, mas é que embalagem faz muita diferença. E que não é um pão tão ruim. Isso é bom ou ruim? Mano, é bom... Quer dizer, o que que é bom? Mano, o lanche tá muito bom. É porque ele vem embrulhado tudo num bagulho de papel alumínio. parecia que tava vácuo. Eu achei que era... Aquela moçanela provavelmente barata, porém, como se chama cheese bacon, o bacon tá absurdamente foda. Olha a qualidade do bacon. Pô! Caralho, 15 vezes a quantidade de bacon do BK. O queijo parece uma merda. Mas, mano, cabuloso, tá? Tem mais... Tem mais bacon que hambúrguer. Mais bacon do que carne. É um sanduíche que vem mais... Mais carnudo de bacon do que carnudo do hambúrguer. Isso é uma loucura. Hum! Bacon, tu sente o sabor de a carnudo dele? Muito mais carne do que gordura. Peguei... Chupa meu peito! Um pouco salgado o bacon. Hambúrguer, você não sente o sabor dele. Boa noite, senor Scott, como o UV senta. Obrigado pelo recebo de 4. Tô bem demais, você. Tamo junto. 10 conto? O pão. Não é um pão ruim. É aqueles pães de mercado. Eu paguei 7,90 no cheeseburger do Mac ontem. Eu acho. A única falha que eu daria nesse daqui é a qualidade do bacon no que são sal. Muito salgado. O queijo quase dá uma quebradinha, mas continua com muito sal. Como se você tivesse... Mas é que não tem o que fazer. O que faz nessa ocasião? Não faz, né? Como é que eu vou tirar o sal do bacon? Pergunta inocente, no caso. Comendo uma hambúrguer de pós-malária. Pedido adicional de bacon. E é esse valor mesmo, R$16,00, mas normalmente não vem batatinha. Essa aqui vem até batata. Delícia. Batata e delivery, infelizmente, é uma atrocidade, né? Ah, não tem o que fazer, mano. Muito difícil. Toma. Eu ainda acho isso aqui injusto. Não acho certo ter um... com lanche de frango. O máximo mediano é um cheese bacon de frango. Olha que da hora. Temos aqui a cópia do CBO. Pãozinho. Você já vê que é um pãozinho diferente, né? Parece que o pão tem cebola. Nossa, sujou tudo de maionese aqui. Parece que o pão tem cebola nele, né, Vim? É, mas é o CBO... Ah, não. Fora. Hora de abrir ele por dentro. Olha, que legal. Camaro do frango. Um pouco pequeno, eu diria, por um sanduíche artesanal que tá sendo feito. Caralho, porra! Queria um frango maior do que esse? Eu sei que a ideia é a cópia do CBO, mas eu faria um pouco maior. O cheddar em inglês, que aparece ali, bem laranja... É cheddar? Por que cheddar? No CBO não tem cheddar. É, parece um cheddar suíço. Tu gosta do CBO? Cara, nunca pedi, sabia? Na minha vida, assim, óbvio, gravando, já pedi cardapeteiro do Mac e tinha lá o CBO, mas não é um sanduíche que eu falo, cara, tem que ter. Pra mim, sanduíche que tem que ter no McDonald's é o cheddar McMelt. Tá maço. O CBO é high-tier, mano. Tá maluco. Como é que fica? Não faço questão também. Vai no McDonald's pra comer peixe? Mas... Não faz muito sentido, tá ligado? Sexta-feira Santa, vai. Um adendo em... Ok? Importante. O bacon desse daqui, diferente do primeiro, é quase imperceptível. É aquela fatia bem fininha que provavelmente chega a ser crocante junto com a sua... camada do frango empanada, né? Não acho justo, cara. Dobramos o preço, né? Saímos de um 16 pra 38, 36, mais ou menos. Qualidade dos ingredientes, muito foda. Temos aqui panko, o queijo é realmente bom, a maionese que eles usam aqui realmente dá a sensação de você estar comendo CBO, maionese do CBO. Mas tu falou que não lembrava do CBO? Tô achando que tu tá mentindo pra mim. O bacon... Tá ligado aquele episódio que o Lula Molusco fala que não gosta de hambúrguer de siri e aí ele come um monte de hambúrguer de siri e explode? Tô achando que o Mr. Beast tá fazendo igual, hein, mano? Bom, você não sente tanto ele, ele tá fininho, nível de presunto parma, assim, né? Bem fino. Eu diria que quando você vai fazer uma releitura de algo que é escalavelmente industrial, teria que ser super superior. Ou não, Vim? É, eu também acho. Do mesmo nível, né, pelo menos. Então, tipo... Faz a cópia, mas faz bem melhor. Não acho que tá melhorado aqui. Não acho que é um... Pô, o... O CBF do Popeye... Eu não... Mano, provavelmente é uma opinião impopular. Mas eu não gosto desses lanches que a... O frango é muito maior do que o pão, não. Acho bem zoado. Os lanches do KFC são assim, mano. Eu não gosto, não. Parece que tá errado. Sei lá. O que a gente comeu, acaba ganhando desse daqui até. Mas o queijo é muito foda. Agora eu senti o gosto do bacon. Essa modida foi um pouco melhor. O pão. Pão super sutil, super delicado ali no meio. Um bom pão. O empanado também é legal, mas talvez tenha problema de ser um delivery com um sándwich de frango. O que dá uma olhadinha nele é o queijo. O que dá cremosidade, você sente um pouco das suas papilas degustativas sendo um pouco mais tranquilo. jogando mais saliva. Agora, fica um pouco seco. Faltou mais maionese, eu acho. Mas é uma boa ideia, viu, Copicat? Sou muito fã do trabalho de vocês nesse quesito de meio que criar conteúdo com a gastronomia fazendo releituras. Eu gosto dessa ideia. Pô, tá meio judiado, mas cara olhando de cima, né, mano? Fora dele. O baconzó... Nossa senhora. Mano, eu acho que isso aqui é ilusório. Eu acho que isso aqui é ilusório, mano. O onion ring ocupa mais espaço do que o bacon, porque o bacon só tá enrolado, tá ligado? Mano, cadê o pão de b... Ah, muito feio, muito feio. A bola mais copiada do Brasil. Eu acredito que sanduíche de bacon, sim. Sanduíche de carne, só hambúrguer por si só, eu acho que é difícil, mano. Tem uns hambúrguer que foram muito copiados. O da Trájila, o Oráculo, que é... Zica. Zica. É com cheddar lá e com pepperoni também. A parada mais sinistra dos fast foods. Cachoeira. Que é a cachoeira... Não, piscina, né? Piscina de cheddar. Cachoeira, cascata, que tu tá falando que a gente gravou como stache. É, a cascata não foi tão copiada, não tem quase ninguém que faz a cascata, porque é caro você comprar aquela cascatinha pra ficar descendo o cheddar e vai muito cheddar. Não dá pra reutilizar, né? Um cliente usou, já tem que ir pra outro. Então, acaba ocorrendo muito desperdício. Então, tem alguns sanduíches que foram muito copiados. A piscina, acho que foi copiada pra caramba. Esse bacon, esse bacon assim, eu não vi em tantos lugares assim. É, mas eu vi em algum, a gente já gravou que tinha isso. A gente já gravou com esse bacon assim, né? Já gravamos com releituras também, já gravamos com bacon com gorgonzola, ao invés de ser o bacon com queijo. Mas o ponto mais importante é, esse é o primeiro hambúrguer-hambúrguer, né? Isso aqui, estamos falando de uma casa artesanal que usa o bacon. Putz, o ponto tá... Caralho. Tá mal. Mal, hein? Parece. Uma obra de arte. E o pão, provavelmente, da casa do padeiro, né? E, com um ponto extremamente delicioso. Eu gosto um pouquinho depois disso aqui, mano. Eu tô meio pá de carne mal passada, velho. Eu acho que mal passada é até certo ponto, mano. Isso aqui não tá mal passado, não. Sei lá. Não parece tá... Caralho, mas o queijo tá cabuloso. A porra. Tinha o bom, hein? Caralho, ponto fera. Parece que se a mordida for no meio, vai ser uma camada extremamente deliciosa, macia, tudo muito macio. O que for na ponta vai ter o crocante do bacon, então vamos de ponta. Ah, meu Deus. E aí, bom, pique, hein? O pão faz o seu serviço. Mano, esse queijo aqui tá cabuloso, velho. De guardanapo do hambúrguer. O bacon, enrolado ali, dá um sabor fantástico e leve, cara. Nada muito forte de se comer. E eu acho que aqui em cima é farofa de bacon junto, Vinho? Farofinha. Caraca, ele conseguiu fazer um sanduíche que provavelmente você ia falar, cacete, lá pra comer. Mas, mano, o bacon tá muito top. É um bom, deve ser FA provavelmente, né? O que é FA? O que ele tá falando em código? A gente não pode saber de alguma coisa? Hum, camada de queijo também. Grande. Grande, mas não maçuda. A cebolinha ali no meio dá um destaque também. Experimentar a carne, que é a única que tem ponta, né? Outro foi frango e outro foi um cheeseburger. Boa carne, bom ponto. Um bom sanduíche de bacon, cara. Dá pra você comer até o final. Sanduíche? Por que você falou sanduíche? Não é um sanduíche. Sanduíche é pão de forma. Chupa meu pito, então chupa. Vale a pena guardar mais 30 reais e pegar esse daqui. Olá, Nauta e chat, como você está? Passando a Q pra comemorar Kutu mais um mês a Q, eu finalmente vou conseguir voltar a acompanhar as lives Haku entre e de férias cara muito sonriente. Desculpa o texta o próximo mês tem reino. Tamo junto aqui. Obrigado pelo recebo de 11. Mês que vem tamo aí um aninho. Seja bem-vindo. É isso aí, mano. Eu achei que ele ia falar qual que era melhor, ele só comeu mesmo, né? Enganou todo mundo, né? Ficou aqui e fomos iludidos, né? Só caímos no conto mesmo. Tá bom então. Tchau, 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 tchau.